Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miris Laine, do Colégio Santa Rita. Vamos dar início à aula 2 de português para os alunos do sétimo ano. Nós vamos estudar os termos ligados ao nome, que é o adjunto adnominal e o complemento nominal. Professora, o adjunto adnominal e o complemento nominal referem-se ao que eles? Fazem referência a um nome. Nós já estudamos isso em aulas anteriores, nesse conteúdo. Estamos voltando às nossas aulas, estudando esse conteúdo para que nós possamos fazer a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, porque ambos esses termos referem-se ao nome. O adjunto adnominal é o termo da oração que modifica no substantivo, qualquer que seja a sua função sintática, qualificando, especificando, determinando ou indeterminando. Isso já é conhecimento nosso, que o adjunto adnominal é o termo acessório, dentro da oração, é um termo que vai estar junto desse nome, referente à oração. Nós estamos trabalhando com função sintática e o adjunto adnominal faz parte dessa função sintática, que é um termo relacionado ao nome. Na oração, já é conhecimento nosso, o adjunto adnominal pode ser representado por um artigo definido e indefinido. Quem são os artigos definidos? O, A, Os, As. Quais são os artigos indefinidos? Um, Uma, Uns e Umas. Além do artigo definido e indefinido, outra classe gramatical que exerce a função sintática de adjunto adnominal é o numeral. Além do numeral, nós temos o adjetivo e as locuções adjetivas. É de conhecimento nosso que os adjetivos estão para caracterizar este ser. E as locuções adjetivas é quando eu tenho uma ou duas palavras que exercem dentro da oração a função de adjetivo. Além de adjetivo, de locuções adjetivas, de numeral, de artigo definido e indefinido, nós temos também o pronome adjetivo. O pronome adjetivo é todo aquele pronome que acompanha um substantivo. Então, quando ele estiver nessa função de acompanhar o substantivo, ele vai exercer a função de adjunto adnominal. Essa parte inicial de conceito de adjunto adnominal e das classes que exercem a função de adjunto adnominal é só para que você relembre para quando você observar na oração fazer a diferença do que é o adjunto adnominal e o complemento nominal. Vamos observar aqui e analisar alguns exemplos de adjuntos adnominais. Nós temos nessa oração. Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Primeiro, é bom que você, na oração, observe o que é sujeito e o que é predicado nessa oração. Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Quem é o sujeito dessa oração? Os dois primeiros colocados. Quem é o predicado? Disputarão a medalha de ouro. Quando você retirar o sujeito e o predicado dessa oração, você vai observar agora quais são as palavras que exercem a função de adjunto adnominal que vão estar junto do nome. Por exemplo, os dois e primeiros, eles exercem a função de adjunto adnominal. Nós temos aí medalha, que é o nome ao substantivo concreto. Junto desse nome, nós temos de ouro e nós temos a. Portanto, estas expressões exercem a função de adjunto adnominal. A outra oração que nós temos é Aquelas meninas chegaram. Observe. Aquelas é um pronome adjetivo que acompanha o substantivo meninas. Portanto, aí nós temos um adjunto adnominal. Uma outra oração que nós temos, Ele perdeu as chaves do carro. Nós temos aí chaves, que é também um substantivo concreto. Nós temos as, que é um artigo, que está junto desse substantivo. E do carro, que é uma locução adjetiva aí que está relacionada às chaves. Portanto, aí nós temos as, que é adjunto adnominal. Do carro também, que é adjunto adnominal. A outra oração que nós vamos analisar, eu tenho Minha casa é silenciosa. Preste bem atenção. Minha aí é um pronome possessivo, que está junto da palavra casa, que é um substantivo concreto. Portanto, exerce a função sintática de adjunto adnominal. Professora, e silenciosa? É um adjetivo. Minha casa é silenciosa. Está dando aí uma característica a quem? Ao sujeito. Quem é o sujeito? Minha casa. Só que está sendo ligado por um verbo de ligação. Quando isso acontece, exerce uma outra função que nós vamos classificar como predicativo do sujeito. Que é toda e qualquer palavra que vai estar caracterizando o sujeito. Portanto, nós temos aí Minha, que é o adjunto adnominal. Complemento nominal. E a função que eles exercem dentro da oração. E como nós vamos trabalhar os termos relacionados ao nome, que é o complemento nominal e o adjunto adnominal, é importante conhecer, revisar também o complemento nominal nas orações. Já é de conhecimento nosso, o complemento nominal é o termo da oração que completa o sentido de um adjetivo, de um substantivo ou de um advérbio por meio de uma preposição. Ele é complemento, né? Lembrando que o substantivo é abstrato, ok? Vejamos alguns exemplos. Nós moramos próximo a um parque. Veja bem, próximo aí é adverbio. Então, a um parque é complemento nominal. Elas estavam ansiosas por sua volta. Aí eu tenho ansiosas, que é adjetivo. Eu tenho um complemento. Eles estavam ansiosas por o quê? Por quê? Por a sua volta. Então, nesse caso, eu tenho aí um adjunto, né? Referente a palavras que está junto de ansiosa, portanto, complemento nominal. A confiança em seus funcionários foi decisiva para a empresa, né? A confiança em seus funcionários foi decisiva para a empresa. Então, preste bem atenção. Confiança aí é substantivo abstrato. Portanto, em seus funcionários, exerce a função de complemento nominal. E essa distinção entre adjunto adenominal e complemento nominal, como é que ela pode ser observada? Como é que eu posso distinguir? Quais são as formas de distinção que eu posso observar dentro da oração para que eu possa reconhecer o que é o adjunto adenominal e o que é o complemento nominal, se ambos estão se referindo ao nome? Primeiro, se o termo expressa a ideia de agente dessa ação, trata-se de um adjunto adenominal. Por exemplo, a visita dos pais deixou os filhos felizes. Dos pais aí. Eu tenho um adjunto adenominal, está junto aí da palavra visita e nesse caso ele é agente dessa ação. Até você observar dentro do contexto, essa palavra é ao você agente. Quando for alvo, nós vamos observar que é o complemento nominal. E se for agente dessa oração, vamos observar que ele vai ser o quê? Um adjunto adenominal. Ok. A outra opção. Se o termo expressar a ideia de alvo, alvo, de destino dessa ação, ele é o quê? Complemento nominal. A visita aos pais deixou os filhos felizes. Então, visita a quem? Aos pais. Então, portanto, aí ele é alvo da ação. Se ele é alvo dessa ação, nós temos aí aos pais adjunto adenominal. A outra oração, a contemplação do lago, a contemplação do lago trazia nos pais. Do lago é complemento nominal. Contemplação aí é um substantivo abstrato, portanto, aí é alvo. E aí nós temos um complemento nominal. Vamos observar algumas orações. A mesa estava cheia de alegria. Professora, cheia. Aí já fica fácil, né? Cheia é adjetivo, portanto, de alegria é complemento nominal. Dessa oração. Observe aí o adjetivo. Os peixes do lago se alimentavam de lodo. Então, aí eu tenho o do lago, seria adjunto adenominal. Ok? Tenho confiança em você. Preste atenção. Confiança é substantivo abstrato. Então, em você é complemento nominal. Essas orações que nós analisamos é para que nós possamos perceber a diferença quando nós temos o complemento nominal, que é alvo da ação e o adjunto adenominal quando ele é agente dessa ação. Observar isso com os substantivos abstratos. Elas esperam ansiosa por sua vez. Por sua vez, complemento nominal. Nós temos aí o nome ansiosa. A mesa de madeira é bonita. Então, eu tenho mesa, que é um substantivo concreto, de madeira e a exerce a função de adjuntos adenominais. Maria tem orgulho da filha. Então, eu tenho aí o orgulho, que é um substantivo abstrato, e da filha exerce a função de adjunto adenominal. Outra oração. Ela manteve seu gosto pelo luxo. Então, pelo luxo aí, referente-se a gosto, também exerce a função aí, dentro das orações que nós já analisamos, pelo luxo vai exercer a função de complemento nominal. Exercício. Trouxe algumas questões para que nós possamos exercitar dentro do contexto as expressões que exerce a função de adjunto adenominal e de complemento nominal. Veja bem esses dois trechos que eu trouxe, falando de livros. O livro é a casa onde descansa o mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo, o mar e o rio, o mesmo frio. Vamos analisar. Eu tenho o livro, é a casa onde descansa o mundo. Eu tenho o livro, que é um substantivo concreto, portanto, O, aí seria a adjuntagem nominal. eu tenho a casa também, que é um substantivo concreto, eu tenho o A, que seria, portanto, o adjunto adenominal. Outra eu tenho, o livro é a casa do tempo, é a casa de tudo, o mar e o rio, o mesmo frio. Então, eu tenho o artigo, aí definido o O, referência ao livro, adjunto adenominal. É a casa do tempo, eu tenho o do tempo, eu tenho o A, que exerce a função de adjuntos adenominais. É a casa de tudo, também eu vou ter A, e vou ter de tudo, aí que exerce a função de adjunto adenominais. Na questão 2, você vai observar, os pronomes pessoais oblíquos, eles funcionam como adjuntos adenominais, quando são pronomes adjetivos, prestar bem atenção a isso, também como os pronomes oblíquos. O jovem apertou a mão do pai, aí eu tenho do pai, aí refere-se a mão, uma locução adjetiva, então vai exercer a função de adjunto adenominal. O jovem apertou a sua mão, sua, pronome possessivo, mas que está aí acompanhando mão, que é um substantivo concreto, portanto aí eu tenho um adjunto adenominal. O jovem apertou-lhe a mão, então nesse caso também, o Li vai estar exercendo a função de adjunto adenominal na oração. E eu trouxe algumas questões aqui, que eu quero que vocês, quando estiverem assistindo a aula, peguem o caderno, vá fazendo as questões, vá analisando. Na letra A eu trouxe assim, referente ao texto, que função exerce a locução adjetiva do pai na primeira oração. Então, voltando, as orações nós temos, o jovem apertou a mão do pai, então a função que vai exercer aí, seria, do pai, seria de adjunto adenominal. adenominal. Na segunda oração, qual é a função do pronome possessivo sua, voltando aí às orações, sua mão, então seria adjunto adenominal. Na letra C, que pronome locução, o pronome pessoal, oblíquo, Li substitui na terceira oração, nós já até vimos, vai substituir do pai e sua, para exercer a função. Nesse caso, na letra D, qual é a função sintática do pronome Li? Ó, vamos observar, o jovem apertou o Li a mão, de adjunto adenominal. Na questão 3, o termo, destacado em depois, um silêncio cheio de lembranças, instalou-se entre nós, exerce no contexto a função sintática de, observe, um silêncio cheio de lembranças, cheio aí seria, né, um adjetivo. Portanto, vamos analisar as alternativas, para observar qual alternativa está correta. Seria a letra A, sujeito? Não, né, aí não tem uma função sintática referente a sujeito. Letra B, seria um complemento nominal? Ok, de lembranças, né, vai estar referindo-se aí, ao substantivo, ao adjetivo, né, cheio. Ok, então seria complemento nominal. Letra C, adjunto adenominal? Não, né, o adjunto, não seria aí, um adjunto adenominal. Letra D, predicativo? Não, porque não está aí, caracterizando, né, nenhum sujeito da oração. E aí, nesse slide aqui, eu trouxe o gabarito, né, para que vocês refaçam as atividades, e vocês observem aí, né, é o gabarito, e estudem, né, para revisar um pouco sobre os termos relacionados ao nome. E para finalizar a aula, eu trouxe aqui um pensamento, que a persistência é o caminho do êxito, que vocês persistam, que vocês continuem estudando, que façam as tarefas, que assistam as nossas aulas, para que vocês obtenham êxito, né, no aprendizado. Mesmo estando em casa, continuem estudando, continuem fazendo as tarefas, e persistam, é, que a persistência, a perseverança, é o caminho do êxito. Bons estudos!